Fala pessoal do Rios, mais um modelo aí, Invicta Cobra, referência 32040, tá? Todo em aço inox, calendário duplo, indica o dia da semana ali na posição, mostrador parcial das 9 horas e o dia do mês na posição ali das 16 horas, beleza? Modelo da linha Reserve, Venom, caixa bem alta, tá vendo? A caixa desse relógio aqui, ela é bem alta. Então se você gosta de relógio robusto, grande, esse aqui é uma excelente opção. Os dois botões dele são botões de rosca e a coroa também é de rosca, beleza? Produto 100% original aí na alta relogiaria. Se você ainda não tá lá no nosso canal do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Obrigado a todos aí e até a próxima.